Eu ia perguntar em relação ao filme, à série, o que que tem de diferente que você pode falar só um pouquinho? Só um spoilerzinho da segunda. O que que acontece é... Dessa vez, a minha personagem, ela é uma viajante no tempo, né? A Camila Queiroz faz a Anitta com 30 e eu faço a Anitta com 15. Tá. Dito isso, no final da primeira temporada, aconteceu um babadão que o Joel, que é um personagem, acaba viajando no tempo junto com ela. Tá, então ele consegue... Ele hackeia o floguinho dela. Entendi. Entendeu? Ele hackeia o floguinho, que é o veículo pelo qual ela viaja no tempo. Quem faz o Joel? O Antônio Carrara faz o Joel 17 e o Gabriel Stauffer faz o Joel 32. Tá. E aí, ele... Nessa temporada, a Anitta não vai ser a única viajante no tempo. Tem outra pessoa pra mexer com a linha do tempo. Porque cada coisa que eles fazem no passado, impacta com o presente, que é 2022. Será que é quem eu tô pensando? Bom... Eu não vou falar pra não ter a sua reação e não filmarem. Dito isso, vocês sabem que tem mais uma pessoa mexendo com a linha do tempo. Então, várias coisas podem acontecer. E o que as pessoas gostaram muito foi da questão de shippar casais, né? Na primeira temporada. E nessa segunda temporada, o que eu posso confirmar pros fãs, é que a Netflix ouviu as preces e abrimos um pouco o leque. Então, a Anitta tem mais opções. Ah! Antes, ela ficava entre dois bofinhos, né? Henrique e Joel. Tá. Tanto que no final, ela termina em Paris com o Henrique. Mas, tudo pode mudar a partir do momento que tem outra pessoa mexendo com a linha do tempo. E temos Fabrício aí, que João Guilherme interpreta, né? Que pode acontecer o negócio? Não sei. Não sei. Os fãs criaram muita fanfic. Tem o Henrique, que é o Caio Cabral, que interpreta. E o Breno, que interpretou o Henrique 30. Joel, como disse. Antônio e Gabriel. E o Fabrício, que é interpretado por João Guilherme, com 17. E com Bruno Montaleone, com 32. E a galera ficou shippando. Então, pode ser que aconteça alguma coisa nessa temporada. Gente! E quando que vai lançar? Aí, eu já não sei. Aí, eu pergunto junto com vocês pra Netflix. É, Netflix. Libera aí as datas, já. Pra gente estar sabendo. Acho que você deve gravar. E você fica numa ansiedade. Tipo, quando vai sair, né? Porque... Gente, eu fico pra falar pros meus amigos. Porque os meus amigos assistem a série. E eu não posso ficar dando spoiler. Então, eu fico assim. Hoje, eu gravei uma cena em que eu chorava. Hoje, eu gravei uma cena em que eu saia correndo. Hoje, eu gravei uma cena em que eu comia tal coisa. Mas eu não posso dizer o contexto. Então, eles ficam... Eles pegam, assim. Eles ficam tentando adivinhar. Tipo, por que a Anitta tá fazendo o que ela tá fazendo. Entendeu? Entendi. Por que ela tava correndo, tal. Mas assim, se a gente descobrir alguma coisa, como que é a sua reação? Você finge normal ou você entrega? Entendi. Tem gente que entrega, né? O que você quer saber? Fala, Bruna. Se a irmã volta junto ali... Bom, uma das grandes questões é a Luísa, né? Que a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas a Anitta volta no tempo pra tentar... Entender. Resgatar a Luísa e descobrir o que aconteceu com ela. Onde ela foi parar. Ah, entendi. Tá bom. É. Então tá bom. Onde está a Luísa, hein? Onde está a Luísa? Onde está a Luísa? Onde está a Luísa?